Olá pessoal, aqui é o Armando, estou gravando este vídeo no dia 3 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Pessoal, neste vídeo, este vídeo aqui é uma continuação, já estamos aqui com uma configuração de uma topologia praticamente pronta. Estamos fazendo este desenho aqui, o DNS 1 é o master, o DNS 2 é o slave, o DNS 1 fornece uma cópia do arquivo de zona para o slave e o DNS cache consulta o DNS 2 como raiz. E os demais dispositivos da rede, como cliente, eles fazem consultas ao DNS cache. Vamos aqui para o DNS 2, nós já temos aqui o DNS 2 já recebendo o arquivo, a cópia do arquivo, que é o db.firma.net. Veja que ele coloca aqui o time to leave, ele até apresenta o formato completo aqui para a gente verificar. Ele armazena a informação, ele está configurado para o time to leave em 30 segundos, número serial número 1, é a primeira alteração de hoje, 1 do 3 de primeira, do dia 3 de setembro de 2020. O refresh time é 300 segundos, 600 segundos é o tempo de retry, 1200 é o tempo de expirar, e 15 segundos é o mínimo TTL caching, que a gente vai testar estes valores agora. Mas antes vamos fazer um teste simples aqui, vamos ver se o DNS 2 já responde, temos algumas configurações a mais para fazer aqui, que é importante fazer. Vamos aqui no notebook, vamos perguntar para o notebook, para o DNS slave, que é o 11, se ele é o responsável ali, se ele é o nameserver do firma.net. Ele responde, ele traz a informação, mas como se fosse um DNS cache, não diz que ele, ele diz que é o próprio 10, certo? Vamos ver se o DNS cache está funcionando também. Então, dig firma.net.ns, está funcionando o DNS cache. Isso quer dizer que a consulta passa do notebook, passa pelo DNS cache, vai lá no DNS 2 para retornar para ele quem que é o nameserver. O nameserver aqui está só o master. Isso aqui é ruim, o ideal é que apareça o slave também. O slave também responde como nameserver sobre este domínio. Então, seria interessante aqui a gente configurar isso também no servidor DNS 1 para fornecer esta informação. Como que nós fazemos isso? Nós vamos lá no servidor DNS 1, e agora nós vamos dizer para o DNS 1 que ele pode fornecer para o DNS 2 que o DNS 2 também responda para este domínio com autoridade. Então, vamos lá. Vamos editar aqui. db.firma.net e eu vou fazer o seguinte, eu tenho o slave, que é o endereço IP, eu vou colocar já na sequência aqui. Então, eu tenho dois glue records aqui. O primeiro glue record é qualquer coisa do firma.net em nameserver master e qualquer coisa do domínio firma.net em nsslave. os dois respondem como responsáveis por este domínio aqui. E vou fazer isso também no reverso. Coloco aqui, ó, arroba.insslave.firma.net. Os dois são responsáveis. Tem um detalhe, eu modifiquei os dois arquivos aqui, mas o slave, ele... eu posso até fazer isso aqui, ó. Vamos reiniciar o bind aqui. E vamos reiniciar o bind no DNS 2. Muito bem, vamos ver aqui o que aconteceu com o db.firma.net. A informação nova que eu tenho aqui é que o slave também responde por arroba em ns. Essa informação aparece aqui? Ó, não. Só está o master como ns. Não aparece. Aí nós temos o master e o slave. Não apareceu. Por quê? Porque o slave aqui, ele está com o número serial não foi incrementado. Então, nós precisamos incrementar esse número aqui. Então, cada vez que eu tenho que eu altero aqui um arquivo do master, eu tenho que incrementar esse valor aqui. Uma coisa comum aqui é usar a data, né? Uma boa prática é colocar a data mesmo e a quantidade de alterações no dia. Então, é a segunda alteração de hoje. Segunda alteração de hoje, salva. Vamos alterar o reverso também. Segunda alteração de hoje. Salva. Vamos reiniciar o bind. E vamos reiniciar aqui no slave. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos resolvendo passo a passo. Vamos ver como ficou o dbfirma.net. Nós temos o master e o slave. Os dois são nameservers desse domínio. E verificando o dbfirma.net do slave, olha só. Atualizou o número serial, agora ele recebe aqui o slave também como o NS. Tanto até lá no notebook, se eu fizer uma consulta de digfirma.net.ns, ele vai voltar a seguinte resposta. Ó, nameserver, quem responde tem dois endereços IPs respondendo como nameserver. O slave e o master, certo? Se tiver o slave 2 ou mais máquinas aqui que respondem como NS, vão aparecer todos aqui nessa lista. Outra coisa interessante para a gente configurar também, é que essa configuração, esse dns1, ele está fornecendo essa informação para qualquer máquina. Não é ideal, às vezes um atacante ali pode baixar toda a informação do teu servidor dns. Então, outra informação importante que a gente pode trabalhar é isso aqui. Vamos editar o arquivo tcbind.name.conf.local e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o aloutransfer. aloutransfer.19900.12 E vou colocar o mesmo aloutransfer para o reverso também. Salvando essa informação, reiniciando o bind aqui. Vou deixar um tcpdump aqui para a gente ver o que acontece. Na porta 53. Aqui eu posso reiniciar o bind aqui. Não veio buscar a informação. Vamos fazer o seguinte. Vamos remover lá. Vamos restartar o bind. Agora ele tentou, ele veio buscar aqui. cativar cache bind. Opa, não apareceu o arquivo db. Cativar var log, syslog. Olha só. Falhou ao receber a resposta. Foi recusado. Por que foi recusado? Se a gente olhar aqui o endereço IP do dns master, dns slave. dns slave é .11. Vamos ver aqui o último acesso aqui. Client.11. Foi negado a transferência de zona. Então, o que eu fiz aqui de errado? Na verdade, eu fiz de propósito aqui para vocês verem que a gente pode limitar qual slave pode receber informação. Eu coloquei o 990012. O 990012 é uma máquina que não existe na nossa rede. Então, teria que ser o 11 aqui. Ok. Agora, posso reiniciar o bind aqui tranquilamente. Deixar um TCP dump rodando aqui, ver se já busca alguma informação. Acho que já deve. Talvez até já tenha buscado. Já pegou a informação aqui. Na hora que eu atualizei lá, já recebeu a informação aqui. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu apenas limitei ali o dns master a ter apenas um slave. Isso eu poderia, neste arquivo aqui, colocar vários servidores slaves aqui também. Assim como eu posso colocar vários masters e limitar entre eles ali quem pode se comunicar com quem. Muito bem. Bom. Outro teste que eu quero fazer aqui é verificar essa informação. Vamos fazer um teste aqui para ver como funciona. No arquivo dbfirma.net nós temos aqui um campo chamado ttl, time to leave, 30 segundos. Esse campo aqui, ele diz para o dns cache quanto tempo que ele deve armazenar qualquer entrada deste arquivo. Então, por exemplo, se você quer armazenar a entrada web1. Vamos testar web1. Se alguém tentar acessar web1, armazene essa entrada por 30 segundos. Essa informação é armazenada aqui no dns cache. Vamos ver aqui. O dns cache, ele tem aqui um comandinho rndc. que eu posso listar aqui todos os arquivos que estão no meu cache, que é dumpdb. Então, vamos fazer aqui. rndc dumpdb menos cache. Ele vai gerar um arquivo aqui. var cache bind barra db. named.dumpd.db. Está aqui, esse é o arquivo. Eu vou fazer ele gerar, dar um ponto e vírgula aqui, fazer um e-grep e vou remover aqueles comentários ali. Então, e-grep menos v. Comece com um comentário, que é o ponto e vírgula. Vamos colocar aqui o var cache bind named.dumpdb.db, vamos pôr ponto e vírgula e vamos remover esse arquivo também. Porque ele remove, daí eu crio um novo arquivo. Vejo que o cache está vazio. Então, rodando esse comandinho aqui, eu tenho a limitação de data ali, o arquivo do cache está vazio. Aqui no notebook eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem usar um ping, nem dig, nem nada. Vou colocar aqui, linksweb1.firma.net. Estou acessando uma página. web1defirma.net. Yes, ok. Vamos ver o que se apareceu no cache, olha só. O cache, o que ele buscou da informação, ele já armazenou. E aqui está o webfirma1.net. Já faz 5 segundos que a gente perdeu essa informação. Já faz 10 segundos que eu fiquei falando aqui. E essa informação está no cache. Mais 5 segundos. Vai expirar, olha só. Vai expirar essa informação. 3, 2, 1. Zerou o cache. Então, veja que aquele 30 segundos que eu coloquei lá foi o tempo que armazenou essa informação em cache. Se eu acessar de novo aqui, olha só. Acessei de novo o site web1, ele foi lá e resolveu. E já está em cache em 20 segundos. Vou acessar mais uma vez. Acessar mais uma vez. Vamos ver como está o cache. Continua. Agora eu posso acessar quantas vezes eu quiser aqui. Ele está buscando do cache, olha. Até ele expirar o cache. Então, aqui, olha. Não está sendo usada a consulta lá para o DNS 2. Nesse momento, agora, vai expirar o cache. E expirou o cache. Pessoal, na sequência, a gente continua aí no próximo vídeo. Como funcionam os outros timers ali do DNS cache. Pessoal, na sequência, a gente continua aí no próximo vídeo.